Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Falei com diversas pessoas. Falei contra a violência, contra tumultos. A maioria dos homens com quem falei concorda. Não, não todos. E quem não concordou? Ora, os ressentidos, os impacientes. Irei conservar sua amizade se me tornar um delatão. Fala nele como se ele fosse um deus. Judá, deixa eu explicar uma coisa a você. Uma coisa que você pode não saber. O imperador está nos observando. Neste momento ele observa o Oriente. E sabe onde isso vai dar em Roma. Sim, talvez ao lado do próprio César. É verdade, é verdade. Pode acontecer a qualquer momento, Judá. E o momento é este, eu juro. É a vontade de meu pai. Davi, filho de Matias. De que casa? Dele próprio. É generoso, meu amor. Aprenderei a amá-lo. Estava dizendo adeus. A esta cidade. E a esta casa. Compasso de batalha, marcador. Compasso de ataque. Compasso de abordagem. Por que está aqui? Ah, sim. Tinha esquecido. Podia me matar enquanto eu dormia. É um condenado. Por que não fez isso? O que acha que o salvará? Idiota, sapo, sem cabeça. Não entende nada de cavalo? Chicotei os meus filhos uma vez e eu sugo cada gota do seu sangue. Vá lá, suavemente, na primeira volta. E deixe que eles corram. Vamos ver. Já tomou parte nas corridas? Diga-me, meu amigo. Pode fazer os meus quatro correm como um? Não, eram bons meninos. Eu só queria estar naquele tempo de novo. Mas é claro que mudou. Era o menino quando nos deixou. E agora um homem com uma grande responsabilidade. Andem. Vem um jantar. Simonides trouxe presentes, como sempre. Ambar e Jade para mim. E seda para Tirzá. Para o meu amo, vinho ibérico. Faz honra a seu servo. Também trouxe boas notícias de Antioquia. Chegaram todas. A rota comercial é nossa, garantida por tratado com o rei. Minha vida pertence à casa de ouro. Nada mais existe para mim, exceto minha filha. Contudo, Esther veio comigo de Antioquia pedir sua permissão para casar. Perdoe-me, mas é um estranho aqui. Não viria de Nazaré? Pensei que podia ser aquele que vim do meu país para encontrar. Ele deve estar com a sua idade. Quando encontrar, eu saberia. Mas desculpe-me, eu sou o Baltazar de Alexandria. Sou hóspede do Sheik Ilderim. Menos a fonte. O velho poço costumava secar tantas vezes, lembra? Ele não mudou nada, não é, mamãe? Eu nunca vi nada igual em minha vida. É uma beleza. É romântico. Muito obrigada por isso. Onde está minha sala? Onde está? Ele viu você ajudar. Não sabia que o cônsul tinha um filho. Talvez corra contra você nos jogos. Passaram-se quase cinco anos. Supõe que ainda estejam vivas. Vá, cidadela, Drusos. Descubra. E se estiverem mortos... Cidadãos, dou as boas-vindas a vocês hoje a estes jogos em nome do seu imperador, o divino Tibério. Nós os dedicamos à glória dele. E à glória de Roma. Da qual todos fazem parte. Vamos honrar aqueles que correm para nós. Livrou as rotas marítimas de um grande perigo, Quintos Arrios. Este bastão de vitória foi nobremente ganho. Se não, há uma estranha inconsistência nesse homem que tenta matar meu governador e, contudo, salva a vida do meu cônsul. Vem amanhã. Falaremos sobre isso. Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.